Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Liberta-nos de toda opressão, batiza-nos com óleo da unção. Reinflama os carismas com fervor, para que possamos transbordar amor. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós rezamos juntos o terceiro dia de nossa novena, rumo a Pentecostes, que tem como tema o Espírito Santo Consolador. Eu sou o Frater Gabriel, da comunidade do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos hoje em uma sociedade em que os valores são abolidos aos poucos. O prazer é o juiz do que se pode e do que não se pode fazer, do certo e do errado. Mas quando olhamos ao nosso redor, para as pessoas reais, enxergamos que as feridas dos corações nunca estiveram tão abertas. A tristeza, a angústia, a depressão e até a ansiedade invadem cada dia a mais. Nos crentes e não-crentes, nos amigos de Deus e também nos inimigos, vemos marcas de vazios, de arrependimentos, de lamentações. Para uma sociedade que zela, para tirar todos os fardos, nunca se teve tanto peso no viver. Contudo, temos uma promessa. Cristo nos prometeu um Espírito defensor, amigo íntimo e consolador. Um Espírito que age a partir do mais profundo do nosso ser, que faz sua morada permanente em nosso íntimo e, por isso, alivia os nossos fardos. Verdadeiramente, não porque retira, mas porque caminha conosco e nos ajuda a viver. Um advogado que tem toda a força, mas que age na suavidade. Um consolador que tem todo o poder, mas que age com amor. Um Espírito Santo que vem para junto, para acompanhar a cada um de nós, aliviando a cada coração oprimido e dando conforto e segurança nas estradas de nossas vidas. O Espírito Santo tem o poder de fazer que cada um de nós sejamos alegres e felizes, mesmo diante dos nossos erros, da nossa história, das nossas falhas. Dando a possibilidade de vivermos como pessoas corajosas e guerreiras, porque sabemos que temos quem nos defende em nossa vida. Por isso, nós pedimos que esse Espírito Santo consolador venha sobre nós, sobre as nossas vidas, principalmente daqueles que mais precisam de consolo nesses tempos de dificuldades. E nós pedimos invocando, venha, ó Espírito Santo, vem força de Deus e doçura de Deus, vem, tu que és movimento e quietude ao mesmo tempo, renove a nossa coragem, preenche nossa solidão no mundo, crie em nós a intimidade com Deus. Já não dizemos como o profeta vem dos quatro ventos, como se ainda não soubéssemos de onde vens. Nós dizemos, vem, Espírito, do lado transpassado de Cristo na cruz, vem da boca do ressuscitado. Amém. Querido irmão, amigo aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, é uma alegria poder rezar essa novena com vocês, e por isso nós aqui do Instituto pedimos que compartilhe e dê seu like para que nós possamos estar cada vez mais até Pentecostes, unidos em oração, pedindo e invocando o Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes possuir o meu ser. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver.